Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem foi assassinado durante uma briga no pátio de uma delegacia da capital. Foi no 29º DIP. A vítima foi estrangulada. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. O crime foi por volta das 4 horas da madrugada. Segundo a polícia, dois jovens consumiam drogas nesta rua no Mauazinho quando discutiram e começaram a brigar. Segundo a polícia, a briga iniciou no meio da rua, mas os dois homens vieram parar aqui neste ponto, onde um deles acabou sendo estrangulado. E detalhe, bem na porta do 29º Distrito Integrado de Polícia. A vítima, identificada apenas como Jessé, foi estrangulada com um golpe de mata-leão. Ele ainda foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu. No momento da briga, o 29º DIP estava fechado, mas o suspeito foi capturado por uma equipe da 29ª SICOM. O adolescente de 17 anos foi levado até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ainda durante a madrugada, um homem não identificado foi morto com três tiros por um justiceiro quando tentava invadir uma casa no conjunto Amadeu Botelho, no Novo Aleixo, zona norte da capital. E ele tentou arrombar a casa, na realidade, né? Aí estava todo mundo dormindo e a gente não viu nada. Só viu quando a polícia bateu, entrou aqui para chamar, mas ninguém viu nada, como ele morreu, como ele atirou, quem atirou, quem fez, quem não fez, ninguém viu nada. A maçaneta da casa foi rompida. E no muro ainda estavam as marcas de sangue do suspeito que chegou a pular. O autor dos disparos não foi identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. Esta é a segunda morte atribuída a justiceiros em menos de 24 horas na capital. Ontem, um homem foi morto suspeito de tentar roubar um mercadinho no Zumbi, zona leste da cidade. E os moradores da zona norte temem a violência. No Viver Melhor, os comerciantes são alvo dos criminosos. Hoje, o governo começou a reforçar a segurança por lá. Na rua principal do conjunto, uma área comercial se formou. E ela tem sido alvo de assaltantes. Alguns passaram a fechar mais cedo. Temem ser vítimas de novo. Só fender mesmo para proteger a gente, né? Quase todos os comerciantes com os quais nós conversamos disseram ter sido assaltados de duas a três vezes. E para eles, mais do que reforçar a segurança, é preciso instalar uma base da PM aqui no conjunto. Hoje, já existe uma base móvel de monitoramento dentro do conjunto. Mas os moradores querem mais. Aqui, as grades colocadas nos comércios é uma tentativa de afastar os assaltantes. Está meio devagar. A gente não tem um policiamento ostensivo. Tem viatura, passa, sai, mas não fica. Se tivesse uma base da polícia aqui dentro, já era bom, né? Era bem melhor, né? O residencial Viver Melhor é o maior já construído no país com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 50 mil pessoas moram aqui. E a maioria tem renda de até R$ 1.500. Gente como essa dona de casa que se assusta todos os dias com a violência. Quando a gente sai, a gente fica todo dentro de trancado. Andar à noite aqui? Noite não. Deu sete, oito da noite? Já estamos dentro de casa, trancados. E não é à toa. Nessa região da Zona Norte, que inclui o Viver Melhor, de janeiro a setembro, foram mais de 1.500 roubos. Mais de 700 furtos e 49 mortes. Quem manda é o Estado e nós viemos para cá para ficar. A Secretaria de Segurança começou a reforçar o policiamento na Zona Norte. E o Viver Melhor é uma das prioridades. É a segunda zona a receber um novo modelo implantado pelo governo. O reforço é no policiamento ostensivo. Hoje foram entregues 51 viaturas, que vão ser usadas em 11 bairros dessa região da cidade. É um plano emergencial segundo o governador. É bom saber que esses locais começam a ter segurança. Isso é só o começo. Ninguém está celebrando aqui nenhuma vitória. Nós estamos celebrando aqui, isto sim, a vontade demonstrada de fazer a competência em fazer sem recurso. A Zona Norte é uma das regiões com mais registros de violência e criminalidade na capital. E moradores de condomínios da Zona Norte de Manaus reclamam de invasões. Áreas verdes estão sendo destruídas. Até outubro deste ano, foram registradas mais de 600 denúncias na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O relato é de insegurança. O único sentimento que nós temos é medo, porque isso aqui é um sonho, um sonho nosso, não só meu, como os demais moradores. Lutamos, entendeu? E vem pessoas que não têm nada a perder, entendeu? Agindo dessa forma, destruindo, não só a natureza, entendeu? Então, o sentimento que nós temos é medo, e muito medo. Isso porque no último sábado, moradores gravaram este vídeo que mostra a ação dos invasores. A área desmatada está cada vez mais perto de onde eles vivem. A gente tentou conversar com eles, pedindo para eles pararem, né? Porque eles, não só pela invasão, mas eles estavam destruindo a natureza, o meio ambiente, que aí é uma área de preservação, entendeu? E eles questionaram que eles iam sair, mas eles iriam voltar, porque eles não têm casa, não têm onde morar, aquela velha história, entendeu? As zonas norte e leste são as que mais têm registros de invasões. Até outubro deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já recebeu 672 denúncias. O entorno da Torquatapajós, que é a área de expansão urbana da cidade, hoje já tem vários focos de invasões. Manaus foi contemplado com Minha Casa Minha Vida, grandes empreendimentos, que atendem toda a questão urbana, deixando suas áreas verdes, deixando suas APPs. E são essas áreas que são a garota dos olhos de azul dos invasores. Infelizmente é isso. Uma das dificuldades das equipes de fiscalizações é com o policiamento nestas áreas. Hoje o Manaus tem uma demanda muito grande de invasão. Podemos até dizer que a estratégia de invasão é bem feita. Nós temos grandes invasões, médias invasões e pequenas invasões. Hoje, para você combater uma invasão dessa, você tem que ter estratégia. E dentro dessa estratégia tem que ser a segurança pública. Os moradores dizem que já tentaram falar com os órgãos competentes, mas até agora a ocupação continua. E por enquanto, para eles, só resta lembrar de como era o local antes da invasão. À tarde, pela manhã, eram bastante pássaros, cantoria de pássaros. Era muito bonito de se ouvir. Hoje não. Hoje nós só temos fumaça. Fumaça de manhã, fumaça de meio-dia, fumaça à tarde. Você pouco escuta os pássaros cantarem, devido a esse desmatamento que está sendo feito. Para fazer denúncias, é só ligar para o número 0800-092-2000. E hoje, funcionários terceirizados da SUSAN fizeram uma manifestação contra o atraso no pagamento de salários. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. Segundo o Sindicato dos Vigilantes, os funcionários terceirizados que prestam serviço aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital, paralisaram as atividades porque a categoria está com o salário atrasado há quatro meses. Ainda segundo o sindicato, essa situação se repete em outros hospitais aqui da capital. Em nota, a Cefaz informou que o governo já liberou uma parte do pagamento na sexta-feira, dia 10 de novembro, e que o restante foi liberado ontem. E ainda, essa semana, essa situação deve ser regularizada. Eu volto com você no estúdio, Marcela. A Praça da Matriz vai ser reinaugurada amanhã, no feriado da Proclamação da República. Amanhã de hoje foi para ajustar os últimos detalhes. As obras ficaram paradas cerca de três anos e meio e foram retomadas no fim do ano passado. Por isso, uma programação especial foi montada. Do repertório à escolha dos artistas, tudo foi feito com muito carinho para presentear, aliás, para ser o papel de presente, o laço desse grande presente que a cidade está recebendo amanhã, que é a nossa matriz, o entorno da matriz sendo entregue, e posso garantir que está muito bonito. Quem for ao local vai poder assistir aos shows de Zezinho Correia, Lucilene Castro e também do Nunes Filho. Bem, de lado de duas feras que nós temos da MPB aqui em Manaus, na música popular brasileira, eu, como um chamado cantor de sofrência, que eu canto de tudo um pouco, só não canto a mulher dos outros, porque é proibido. Mas a gente canta tudo aquilo que o povo gosta, e eu fico feliz de estar participando dessa festa maravilhosa. Durante a reinauguração da Praça Histórica, também vai ser apresentada a primeira árvore de Natal da cidade. Amanhã teremos já a primeira árvore de Natal, com 16 metros de altura, 7 metros de diâmetro, é um pedido antigo do comércio que a gente iniciasse a ornamentação a partir de novembro, então mais um compromisso assumido pelo prefeito que está sendo cumprido será a entrega dessa árvore. A partir das seis horas da manhã desta quarta-feira, as ruas que ficam em torno da praça vão ser interditadas. O terminal central vai estar livre, com livre acesso, para que as pessoas possam se deslocar de ônibus. Haverá oferta de estacionamento pela Céu de Setembro, tanto para quem vem pela Luiz Antônio, como para quem vem pela Getúlio Vargas, e também pela Eduardo Ribeiro. Então haverá bastante oferta de estacionamento para quem se deslocar para o evento. A festa começa às quatro horas da tarde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.